12 horas 17 minutos, boa tarde para você que está chegando agora e já acompanha mais uma dica da massinha esta, vale a pena ficar muito atento. E agora a previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de Vicky. A temperatura vai subir durante o dia, de noite vai baixar e para os próximos dias vai ser a mesma coisa, quente e frio. Quente e frio, a congestão nasal pode aparecer, então sinta-se aliviada com o Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Caso o termômetro da sua cidade faça esse seu trabalhar, pode ser a gripe, mas não se preocupe, para isso existe também o Vicky Pirena. Vicky Pirena tem a eficiência do remédio e o conforto do chá. Para os sintomas da gripe, no norte é Vicky. Vicky, a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. Amoral, é contigo. Obrigado, Márcia. A gente retoma a ronda policial do programa da Comunidade com informações da Zona Centro-Sul. Uma família foi feita refém durante um assalto a pet shop em Flores. Olha, é uma situação bastante constrangedora e de terror, pela qual passaram pessoas honestas nas mãos de bandidos. Quem conta essa história para a gente na tela é o repórter Juscelio Paiva. Foram quatro horas de tortura. Os criminosos, cinco ao todo, chegaram na residência por volta das seis da noite e ficaram até às dez horas. Aqui, o cenário da destruição. Todas as vítimas, 15 pessoas ao todo, entre o proprietário do pet shopping e também da residência, além de familiares, funcionários e clientes, foram amarrados com correntes e também com cordas e colocados aqui nesta parte da casa. Todos foram encapuzados com toalhas e lençóis e neste local o cenário da destruição. O cofre que ficava aqui na residência, que também funciona como escritório, foi jogado aqui, também arrombado pelos suspeitos, que vasculharam toda a residência e pegaram muitos, mas muitos objetos. Televisores, fogões, computadores, as câmeras de vigilância que estavam filmando toda a ação foram levadas. Agora, um detalhe, de acordo com o proprietário da casa, eles tinham a informação de que aqui havia dinheiro e que seria o pagamento de funcionários. Era final de expediente, né? Era mais ou menos 17, 50. Quando eu vinha saindo do escritório, quando fui abordado, né? Por cinco pessoas. Mas isso já vinham trazendo funcionários para dentro do escritório. Aí, dizendo que aquilo era um crime encomendado, né? Que eles já estavam cientes de tudo que tinha aqui. Fizeram a gente como refém, né? E meu marido trouxeram para casa, entendeu? Foi quatro horas. Amarraram ele, bateram nele. Um deu-lhe uma mão, me bateu pelas costas, um murro violento, que eu fui para frente. E quando eu virei, ele disse, olha ali, que eu virei e o outro estava com uma revólver no meu rosto. Senta. Aí me deu um chute no peito e uma coronhada na cabeça. Estou no chão e começou a me chutar, me dar chute de feito um bicho. E aí, nós não tivemos mais reação. E a audácia dos criminosos não parou por aí. Enquanto as vítimas eram mantidas reféns e agredidas pelos suspeitos, outros deles vieram até a cozinha e fizeram comida e chegaram a se alimentar. A partir daí, eles começaram a pegar os objetos. Começaram levando fogão, televisores, quatro TVs foram levadas, computadores, os aparelhos celulares, dinheiros e pertences pessoais das vítimas, dos clientes aqui do pet shopping, também foram levados. Teve uma funcionária que ele pediu para tirar a blusa, entendeu? Tirou a blusa, mandou botar na frente e tiraram foto nossa, tudo no chão ali. Eles disseram que não iam fazer nada com a gente, era só os patrões colaborarem. Depois de toda a ação e de pegarem todos os objetos de dentro da residência, os criminosos exigiram a chave da porta da garagem e trouxeram um veículo. Um outro suspeito que aguardava do lado de fora foi o responsável de recolher todos os objetos. Logo em seguida, eles fugiram e pegaram rumo ignorado. A polícia esteve hoje pela manhã aqui no local e vai iniciar as investigações. Eu volto com você ao estúdio. Olha, as investigações têm que ser rápidas, porque esse tipo de quadrilha que opera dessa maneira, que tem formação privilegiada, não é a primeira vez que causa esse tipo de terror a uma família. E o que é pior, não é só uma família. A gente está falando de outras pessoas envolvidas, nós estamos falando de um negócio que corre o risco de fechar as portas, porque o proprietário não se sente mais seguro de trabalhar. São empregos postos em riscos. E o que a gente traz ainda, ainda em relação a este caso aqui? A vulnerabilidade. O diretor está me falando aqui que são pelo menos sete funcionários que trabalham nessa pet shop aqui na zona centro-sul da capital. Os bandidos sabiam o que havia lá dentro, sabiam que havia um cofre, sabiam exatamente o que tinha lá e dessa maneira agiram, agiram orquestradamente, tinham apoio do lado de fora. Agora, a especializada em roubos, furtos e defraudações precisa dar uma resposta. Sabe por quê? Porque a resposta não é só para essa família, não é só para esse comerciante. A resposta é para a sociedade que se sente, neste momento, aterrorizada, porque não sabe que de uma hora para outra, se alguém vai entrar na sua casa, no seu comércio, e repetir este feito, Márcia. Repetiram, porque o diretor está me informando que esse mesmo pet shop foi assaltado no sábado. Olha só a situação que a gente traz. No sábado, eles foram assaltados e muitos familiares foram ontem até a residência saber o que tinha acontecido, como é que estava a família, e chegaram no momento do assalto e foram presos e detidos também junto com os assaltantes. Imagina você que situação desse estabelecimento comercial, que abre as portas, é o sustento de uma família, de várias famílias, porque a gente tem que contar também com os funcionários que estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro honestamente, e chega um grupo de bandidos que vai causar o terror. Imagina você estarem quatro horas, ficaram quatro horas sob a ameaça dos bandidos. Então é uma tristeza, é a segunda vez que são assaltados, dessa vez com requintes de crueldade, e a gente espera francamente, como você é muito meio disso, Amaral, que a gente tenha uma resposta o mais rápido possível. Porque bandido, quando está armado e com gente bem, é muito corajoso. Aí chuta, bate, faz, maltrata. Agora eu quero ver depois de preso, cadê a coragem? Está me chegando a informação aqui de que o comerciante disse que realmente vai fechar as portas da pet shop, não vai mais trabalhar por conta de todas as ameaças que ele vem sofrendo, e exatamente por conta desse último assalto, né? Que coloca um cidadão de bem, um homem trabalhador, em condição, infelizmente, de impotência, de não conseguir fazer nada, vendo a família, os funcionários, todo mundo refém, apanhando nas mãos de bandido. É necessário que se tenha rapidamente resultados nessas investigações, e que essa quadrilha, que não faz isso só com essa família não, faz com muita gente, porque não é só esse caso registrado aqui na capital. Esse ganhou repercussão, eles chamaram o programa da comunidade, a gente está mostrando, mas tem muita gente que não denuncia, que sequer leva o caso ao conhecimento da polícia, porque tem medo, tem medo de represálias e tem medo de ameaças. É por isso que a gente está mostrando para que sirva de exemplo, e com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já. 12h25. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti